Olá pessoas, tudo bom com vocês? Então, eu esqueci de fazer a primeira parte do vídeo, provavelmente tá lá, mas foi muito rápido, então aqui eu vou fazer a introdução certinho. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Bora lá! Esse hotel a gente passou uma noite, que ontem a gente chegou de viagem, a gente pegou avião e tal. Eu mostro um vídeo, vou deixar várias ceninhas aí da gente chegando. E, por enquanto, é isso, porque é isso, né gente? Mas, ontem a gente foi num restaurante, que eu vou deixar o vídeo também, de tudo depois, da batata que a gente comeu, da pizza que a gente comeu. Eu não gravei, mas a gente comeu uma salsicha alemã com molho apimentado e barata frita. Eu não gravei, mas é isso. Imaginem aí, né? E aí é isso. Aí a gente passou uma noite aqui, hoje a gente vai no Parque dos Dinossauros, aqui também em Pomerode e também na neve falsa, porque aqui no Brasil tá calor. Então, nem se fosse assim, ó, uma gotinha, não ia ter, porque tá verão. E aí a gente vai na neve falsa hoje. E aí a gente vai alugar casaco e tudo. E depois a gente vai pro Beto Carreiro, hoje à noite. A gente vai chegar lá em Florianópolis, umas oito e meia da noite. E a gente vai dormir lá no hotel. E aí domingo a gente vai pro Beto Carreiro. E segunda também. E terça a gente volta embora. Tô muito feliz. Gente, eu quero Beto Carreiro. Sem cara, eu sei que falta muito ainda, tipo, falta 80 mil inscritos. Mas eu sei que vocês conseguem, porque vocês são incríveis. E não só com aquele vídeo que eu repostei, tá, gente? Por favor, com meus vídeos, com a minha carinha. Beijos. Gente, aí eu tô no avião, mas a gente ia no hotel. E eu vou comprar coisas agora, esse bicho. Uma noite nesse hotel aqui. E chegamos no parque dos dinossauros. E eu vou mostrar pra vocês, depois do meu copo vai passar muito calor. Vamos lá. Olha, ele tem um brinquedo e ele tem o tamanho desse dinossauro, gente. Muito grande. E olha esse daqui. Com o parado de uma pessoa. É muito grande. É muito grande. O tamanho daquela árvore, quase. O dia é muito, muito bem feito. Olha aquele lá, que parece uma girafa. Tá meio ruim a luz que tá sol, né? Mas, ó, minha mãe aqui tirando foto. E ele tem um negócio pra subir. Vamos subir lá. Tá tudo muito legal aqui. Tudo interactivo, né? Tudo, tipo, as pessoas fazem barulho e tal. E tem uma vista bem legal de todos os dinossauros. Tem um pequenininho ali. Ah, eu vou lá ver aquele pequenininho. Gente, é muita coisa, sabe? E é bem legal pra vocês conhecerem tudo. Acho que vocês deviam vir conhecer sim aqui. Aqui em Palmeiro de chama Parque do Dinossauro. Tudo bem legal. Lembrando que não estão sendo patrocinados, tá? Só tô falando que é legal. E aqui tem a caixa de sombra que faz barulho. Tem mais um escorregador. E negócio pra subir, vamos subir também. Acho que vou subir o meu escorregador. E é isso, gente. Eu gravo mais coisa pra vocês. Aqui a gente tá desenterrando o moço. A gente vai ver qual é. Uma brincadeira que eu não consegui gravar. De achar o sócio. E a gente criou essa moeda. Que tem alfácio. Gente, ele é bem alemão, ó. E agora a gente tá indo pra Neve. Tô muito feliz. Olha que lindo que essas batidas. Que lindo. É lindo. Gente, chegamos. É muito lindo. Chama Alice Park aqui. E é lindo. Aqui a gente vai na neve. Tem rodas gigantes. Tem um monte de coisa. Só que o lugar de neve é lá dentro mesmo. E a gente trouxe umas três mochilas de roupa. Porque é menos dez lá na sala. E eu tô muito animada, gente. Tem vários personagens. Nina, Nene, Oma, Opa, Small, Small, La Goal, Flowey e não sei mais o que. Gente. Vamos entrar aqui. Que a gente vai entrar na neve. Eu vou pegar essa luva aqui. Porque eu tava sem. Ela é de dedo normal. Fica pra essa parte. Já tô falando. O deep box, cachecol, luva no cachecol aqui. E lá. Tá muito frio. Acho que tá menos de dez graus. Então vamos entrar. Aqui, ó. Ali. Tô muito ansiosa. Vamos lá. Vamos, mãe. Eu vou entrando. Eu vou entrando. Pode abrir aqui. Obrigada. Gente, tá muito frio. Meu Deus. Muito frio aqui. Eu tô de calça com um monte de frio. Tem gente sem calça. Meu Deus. Tá muito frio. Mas é muito legal. É neve quase real. Meu Deus. Eu tô com essa calça leg fininha. E eu tô morrendo de frio. E é neve. De verdade. Ai, gente. É muito legal. Nunca vi neve na minha vida. Vamos entrar aqui. Vê ver o que que é. Tô começando a acertar a fumar pela boca já. Aí é uma vibe bem terror. Olha aqui. Tô com medo. Vou sair. Gente, é isso. Eu mostro quando eu sair. Porque agora eu vou brincar, né? Não vou ficar gravando aqui. Mas é isso, gente. Beijos. Eu sou uma pessoa aleatória. Mas tá bom. Então. Agora esse vídeo que eu vou passar no YouTube. Tá muito friozinho aqui. Eu tô muito feio. Eu vou. Eu já fui. Mas eu vou pegar a boia aqui. Esse é o meu vídeo pro canal do YouTube mesmo. Que eu postei do canal do YouTube. No meu. No meus status. Sem querer. Mas tudo bem. Mas meu Deus. Vamos subir aqui. Gente, é muito difícil. É meio escorregadinho. Mas tem um negócio que você não morrer escorregado. É meio pesado. Mas ó. CrossFit. Bora lá. Tanto de duas. Que já comi também chocolate quente. Duas. Nem era pra gente parar naquela loja. Mas a gente tava. Passou numa loja de chocolate. Comprou. Comprou pra minha professora. Várias. Mas eu comprei só pra uma. Pra minha preferida. Comprei pra minha avó. Pra mim. E comi lá na hora. Comi de manhã bolo. Comi um monte de doce. Mas. Eu vou mostrar pra vocês. Mas. Eu almocei. Um prato Kits. Vem até a Poupinha. Porque a gente tava morrendo de fome. Só que assim. A gente sabe que eu já comi muito ao longo do dia ainda. São. Deixa eu dar o que. As caras são. 4 e 31. 4 e 31. Agora. E a gente tá aqui. A gente foi na roda gigante. Deixar uma. Nossa. Minha foi estoliosa. Por causa da neve. Ela molhou. A gente vai. A gente foi na roda gigante. Vou deixar um vídeo pra vocês depois daqui. Não. Foto. Porque vídeo eu não tenho. Foto pra vocês. Não mentira. Eu vou de novo. Vou gravar um vídeo. Pronto. E aí. É isso. E eu almocei. Purê de batata. Frango. E batata smile. E depois. Antes do. Na verdade. A gente comeu bala. A gente pegou. Tipo. Umas barraquinhas. Mas não é a barraquinha da film. É a outra barraquinha. E aí. A gente comeu. E depois pegou. Sandeis de chocolate. E agora a gente vai no aviãozinho. Que a gente descobriu que é de graça. Porque a gente já pagou. Neve. Almoço. Sobremesa. É. A bala. É. E o brinquedão. E já pagou muita coisa. Então a gente queria alguma coisa. Fosse de graça. Então a gente tá indo agora pro avião. Que é de graça. Ai. Eu fiquei muito legal. Uhul. Estou bem ansiosa. Sim. Mas a mãe não foi o meu. As duas fotos que eu deixei. É as fotos da vista. Na roda e de garante. Mas é muito alta. Entrar. Calma aí. Tem que ser ela e sair. Não. Ah tá. A entrada é aqui. A entrada é aqui. A entrada é aqui. A minha irmã tá na frente. Dá oi, Luísa. Dá pro meu vídeo. Olá. Olá. Gente, se inscreve no canal. E deixa o like. Deixa o like. Manda beijo. Manda beijo. A gente tá indo num lugar com bastante gente. Mãe, a gente se manda pra voar. Eu vou em cima, ó. Aí se eu apertar vai descer, ó. Vai apertar aqui no chão. Agora vamos subir. Desceu. Subiu. Me senti muito legal. Dá oi, gente. Luísa. Olá. Fala assim. Se inscreve. Fala. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Gente, tá muito legal aqui. Se inscreve no canal e me deu like. Como é que é seu nome? Fala pra eles. Luísa. Amoréi. Tomei. Amoréi. E você, meu irmão? Sim. Tá. É uma labirina de estrelas aqui. Agora, aqui, a labirina de espelho. Ih, pode bater a cabeça de garota, porque a gente acha que é uma saída, mas é espelho. Eu já bati a cabeça aqui. É bem ruim. Aqui dá pra vim dar. Não tem saída. Tem, mas a gente não sabe um dia. Mas a gente tá perambulando por aí. Olha que legal. Gente, ó o que é luz negra. Então, eu vou mostrar como brilha. Não sei se vai pegar, mas eu vou mostrar. Pegou um pouco daqui, ó. Tá vendo que tá brilhando? Ó, no escuro. Vamos no lugar mais escuro. Sim. Olha, mas tem espelho. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Sim. Tá vendo que tá brilhando? Ó, a outra mão também brilha. E meu cadarço aí brilha. Super brilha. Tem mais a minha mão em brilha. Tá aí, meu padrasto. Pedia tudo brilha. E aqui, gente. Perfeito pra gravar, né? Beijo. Assim. Ai, gente, tudo bem? Então, eu ia narrar, mas eu não vou narrar mais. Eu tô aqui. É porque eu gravei um pouquinho no meu café da manhã pra vocês, né? Como vocês viram, mas é só um tiquinho. Comi bem mais. A gente vai pro Beto Carreira daqui a uma hora. A gente vai pro Beto Carreira daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai pro Beto Carreira. Estou aqui a escovar a dente. Mas eu espero que eu cheguei. Peguei meu chão aqui, né? Agora, a gente vai pro Beto Carreira. Meus ansiosos. Descova a mão na câmera assim. Fico muito ansiosa, né? Já foi uma vez mesmo. Eu fui passar um dia. Até agora eu tinha cinco anos. Porque o resto eu fico em Florianópolis. Eu nem lembro assim direito, sabe? Faz um tempo. Faz seis anos. Eu lembro só de algum... Eu não lembro de lá no parque. Eu lembro lá no hotel, só. No hotel. É isso, gente. Agora, gente. Eu vou gravar quando eu chegar lá. Porque no caminho... É perigoso gravar na rua, né? Então... Ai, calma aí. Eu não vou fazer assim, porque às vezes eu vou esquecer de continuar o vídeo assim. Então, vamos só desprovados. Gente, saiu aí no parque, tá? Onde o parque fecha? Eu vou embora um pouco antes do parque fechar. A hora que bate as oito, são sete e seis. São sete e oito ainda. Sete e nove, não sei. Ai, já saiu umas sete e manhã do parque. Eu vou tomar raspadinha. A gente vai sentar aqui, porque tem praia de alimentação, né? Depois eles pesquisam, né? Sobre o empate carreira. Porque sempre vai mostrar tudo vai demorar muito. Ai, a gente vai comer aqui. Mas aí, como vai demorar muito, aí eu pedi dele vir lá no hotel. Porque lá no hotel, eu vou mostrar o parque francês. Tem dois andares. E um andar tem, tipo, um fogãozinho elétrico, sabe? Aqueles que aquece, não solta fogo. De duas bocas, assim. E aí, tem uma mesinha. O lado de cadeira, ele vai pra comer lá. Eu vou mostrar o hotel depois de vocês. Mas é isso. A gente tava numa área muito linda. Que eu vou sair daqui. Preciso mostrar pra vocês. Amanhã eu mostro melhorar pra vocês que eu fui saindo. Mas vocês foram vendo no meu fundo, né? Depois volta o vídeo pra reparar no meu fundo. Tá tremendo a câmera, né, gente? Porque eu tô andando. Mas... Hoje eu vou tomar uma surpresa. E a raspadinha. Porque tá frio agora. Mas eu queria muito provar. A aspadinha quando tava calor. Aí eu vou pegar, gente. Tá tremendo, gente. Não tem como parar, né? Então é isso, gente. Quando eu voltar, eu mostro pra vocês, tá? Tá? Eu vou pegar um café. Vamos pro parque. Esse short verde, essa blusa. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Tá? Deixa o show show na cena, amor. Ó. Deixa o lado, tudo bem? Deixa o lado e se inscreve no canal. Deixa o lado e se inscreve. Não, fala alto, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Ah, tá. Estrar o flat. Não vou fechar pra você, senão eu não entro. Entrando, entra. O super público. Aqui temos o salão, amor, linda. Isso aqui é um banheiro. E aqui é um lugar de pedra, como aqui. E aqui é a escada. Acho que é o hotel, tá? Na minha casa não, tá, gente? Aqui tem as camas. Tá bem bagunçada, porque a gente vai... Porque chega aqui o banheiro, mas minha mãe tá aqui dentro, então não vai abrir. Minha mãe tá tomando banho. Dá oi, Lu. Oi. Agora quem descer primeiro ganha. Não, eu posso ir na frente. Não. E isso? Gente, são seis e meia. E eu tenho que ir embora. Mas assim, eu vou embora. Agora é a última montanha russa. Porque as montanhas russas fecham às sete. Esse aparte fecha às oito. Só que não tem quase nada aberto às oito. E o portal da escuridão eu queria muito gravar pra vocês. Só que eu não vou, porque não deu tempo. E é 25 reais. Falaram que é muito chato. Que a gente achou que era de trenzinho e a pé. Um negócio com um monte de bicho feio. Dá até agonia. E aí, então, eu não queria não ir. Ó aqui. Macabro, portal da escuridão. Olha isso aqui, gente. Eu vi um vídeo no YouTube. E o vídeo do YouTube dizia que ele era muito macabro. E eu vi um vídeo de um repórter. Do repórter. Repórter. E pesquisa no YouTube. Portal da escuridão Beto Carreiras. Dá pra aparecer um repórter. Com 500 mil e pouco inscritos. E aí você vê lá o vídeo dele mostrando. É meio muito macabro. A gente paga 25 reais pra não aproveitar. Porque é bem chato, sabe? Porque fica um monte de bicho feio. Seguindo você. Então não é legal. Aliás, eu não vou ter uma montanha russa. Eu já fui duas vezes. E vou mostrar pra vocês. E aí? A fila tá só de 15 minutos. Antes eu tinha pegado uma hora de fila. Eu tô ansiosa. Aí a gente tá indo agora. E tá aqui em minhas filas. E eu vou mostrar pra vocês. Ela é do... O nome dela é... É o nome dela. Olha o seu nome dela. E aí? E aí? Obrigado.